11 horas e 10 minutinhos e estamos de volta com mais um bloco do programa da comunidade e nesse bloco a gente vai falar sobre política eleições 2016 aqui na tv em tempo hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o candidato à prefeitura de manaus em segundo turno marcelo ramos que chega aqui para conversar mais uma vez sobre as propostas de governo sobre as mudanças nas propostas dele se teve alguma alteração teve algum acréscimo o que mudou nessa segunda etapa da política aqui no nosso município aqui na nossa capital vou explicar as regras mais uma vez você que está aí do outro lado acompanhando são basicamente bom dia candidato tudo bem são basicamente as mesmas regras daquele daquela primeira conversa que nós tivemos em primeiro turno a gente vai ter um cronômetro de 20 minutos a cada cinco minutos a gente vai ouvir um sinal que é um sinal que você de casa vai ouvir o candidato e nós aqui no estúdio também ouviremos para poder ele ter uma uma noção de quanto tempo ele tem para conversar para discutir sobre cada tema ao final dos 20 minutos vai ser o último sinal de 20 minutos e ele vai ter um minuto e meio para fazer as considerações finais era um minuto no primeiro turno agora a gente vai dar um minuto e meio para fazer as considerações os dois candidatos já estão informados que essa conversa é para proposta é para discutir assuntos não é para bater para ofender ninguém claro isso não vai acontecer aqui com toda certeza e a gente está aqui para justamente deixar você que tem do outro lado com informações com propostas e principalmente quem está em casa para saber quem é melhor para o nosso município vai decidir no último domingo do mês de outubro candidato marcelo ramos tudo bem tudo bem muito feliz por tudo que eu estou vivendo por esse gesto de confiança do povo manauara comigo homem simples homem de família trabalhador que nunca teve padrinho político que só deve tudo que tem vivido a sua trajetória de luta independente então estou muito feliz e pronto para encarar o segundo turno ok vamos colocar o cronômetro na tela 20 minutinhos você que está aí do outro lado a partir de agora começa a rodar o cronômetro eu vou dar o primeiro tema para o candidato marcelo ramos discutir vamos falar sobre saúde vamos eu acho que saúde nós precisamos deixar algumas coisas muito claras o que está acontecendo na saúde do governo do estado da prefeitura de manauz uma vergonha uma vergonha absoluta algo que não tem justificativa isso tudo acontece por conta de uma atitude omissa do atual governador e de uma atitude conivente do atual prefeito a omissão do governador a falta de qualidade na gestão a falta de controle na coisa pública fez com que uma quadrilha se apoderasse de recursos da saúde do governo do estado ea conivência do prefeito fez com que essa mesma quadrilha se instalasse também na prefeitura nós temos na prefeitura trabalhando uma empresa de um dos presos trabalhando sem licitação e aí na saúde tem uma coisa que divide campos que é gestão ou política uma saúde contaminada pela política é uma saúde que não tem controle do gasto e permite que uma empresa de um preso seja contratada permite que uma empresa ao mesmo tempo faça serviço de telemarketing de combate a zika vírus com gestão o dinheiro passa a ser gasto com qualidade com qualidade na gestão o dinheiro chega na casa da pessoa na forma de um remédio que ele precise na forma de um atendimento que a mãe precisa na forma de um atendimento que uma criança precisa manauz tem apenas 33 por cento de cobertura da estratégia de saúde da família são 173 equipes tem que ter 400 equipes para universalizar o atendimento da estratégia de saúde da família o ministério da saúde cofinancia isso gastando bem os 800 milhões que a secretaria de saúde tem para investimentos e com o apoio do ministério da saúde dá para aumentar das atuais 173 para 400 equipes de estratégia de família e garantir que todos têm um atendimento que nós queremos acabar mas primeiro é com essa banda lheira com essa robalheira aos olhos do governador omisso e aos olhos do prefeito conivente e por outro lado nós queremos acabar também com essa lógica que hoje faz com que uma mãe saia de casa com uma criança no colo bata na porta de uma casinha da saúde e chegue lá diga pra ela que ela não pode ser atendida porque ela está fora da área de cobertura nós vamos ampliar a quantidade de casinhas ampliar a quantidade de equipes de estratégia de saúde da família para que todos em manaus tem um atendimento digno a gente é inevitável a gente nesse nesse nessa nesse momento da conversa falarmos aí sobre a gente todas as propostas dos candidatos que viram aqui vão falar sobre todos os assuntos que nós já debatemos no primeiro turno mas algumas modificações aconteceram nas suas propostas em decorrência das alianças uma das modificações foi com relação a ao transporte público como é que ficou agora nesse segundo turno a sua proposta para a prefeitura de manaus com relação ao transporte público marcia primeiro vou me permitir completar rapidamente sobre saúde dizendo que o povo de manaus e que qualquer um que seja candidato a prefeito que tem a responsabilidade com essa cidade exige do governador que ele pague o salário atrasado dos terceirizados e que ele comece a fazer as milhares de cirurgias que estão na fila não é justo que uma pessoa precisa de uma cirurgia e passe três meses quatro meses um ano três anos esperando uma cirurgia o governador precisa acabar com essa banda ali na saúde e garantir que o atendimento chegue para as pessoas em relação ao nosso plano de governo na área de transporte nós fizemos ajustes por sugestão do candidato serafim correia que nos apoia eu recebo com muita alegria esse apoio no segundo turno que é o primeiro a primeira sugestão a volta da integração temporal plena garantir que qualquer cidadão possa trocar de ônibus pagando uma passagem só a segunda facilitar a vida do estudante garantir que o estudante volte a pagar a meia passagem na catraca em relação ao deputado silas câmara que também nós recebemos o apoio muito carinho com muita confiança com muita certeza de que ele ajudará o nosso projeto de governo nos próximos quatro anos a principal proposta incorporada é a ronda no bairro utilizando a guarda municipal para que as pessoas possam viver um futuro mais tranquilo e mais segurança com as suas famílias inclusive incorporando para a coordenação da nossa campanha o coronel amadeu que era o vice deputado silas câmara e que foi o coordenador do programa ronda nos bairros como é que só vai lidar com o preço da passagem é com essa integração tempo é temporal como é que vai ser toda essa modificação que vai ter que acontecer que a gente sabe que o transporte público uma das grandes reclamações é a situação dos dos ônibus a situação do do das vezes demora muito para poder chegar e esse mês esse ano foi marcada com o formato foi um ano que foi marcado por muitas muitas paralisações algumas greves dos nossos dos nossos rodoviários como é que só vai lidar com isso a senhora lá a nossa cidade não pode viver levada pelo vento um dia o terminal deixa de ser terminal no outro volta a ser terminal um dia tem faixa azul no outro dia deixa de ser faixa azul um dia a tarifa aumenta outro dia a tarifa baixa um dia tem greve outro dia não tem greve nós precisamos viver momentos de estabilidade de tranquilidade de segurança na vida das pessoas isso a gente só consegue com gestão em relação à tarifa de transporte coletivo ela precisa ser descontaminada da política e da demagogia barata não adianta o prefeito fazer o que fez hoje um acordo com os empresários em que ele não aumenta a tarifa e os empresários deixam 30 por cento dos ônibus parado na garagem então você tem uma tarifa que não aumentou mas as pessoas estão esperando horas e horas e horas por um ônibus velho que vai passar lotado não adianta ele dizer que não tem aumento na tarifa e não tem colocado um ônibus sequer novo para circular nos últimos quatro anos eu gosto muito do modelo de belo horizonte por isso eu tenho falado muito de gestão de qualificar a gestão na administração pública lá em belo horizonte o que fez o prefeito primeiro garantiu recursos para fazer um brt corredores exclusivos de ônibus de verdade com obra de infraestrutura não essa faixa azul que atormenta a vida das pessoas que nós vamos acabar faixa azul não é corredor exclusivo de ônibus para fazer corredor exclusivo de ônibus não basta uma lata de tinta um rolo e um talão de multa é preciso obra de infraestrutura sinalização inteligente ônibus com porta do lado certo e é o que nós vamos fazer a partir de 1º de janeiro de 2017 e em relação à tarifa também gosto do modelo de belo horizonte de belo horizonte que criou uma agência reguladora descontaminando da política a decisão sobre a tarifa a decisão sobre a tarifa passa a ser uma decisão absolutamente técnica então criar uma agência reguladora formada pela universidade do amazonas pela uea pelo crea pelo conselho de contabilidade pelo conselho de economia pelos usuários pelo sinetran por todos os órgãos envolvidos no sistema e esses órgãos a cada ano fazerem avaliação do reajuste da tarifa tirando a decisão sobre a tarifa do campo político e levando a decisão sobre a tarifa para um campo técnico de forma que o sistema seja sustentável equilibrado e que as pessoas tenham transporte coletivo melhor só acha que dá para diminuir o preço da tarifa se nós aumentarmos a velocidade da frota dá para diminuir a frota de ônibus em manau já chegou a andar 37 km por hora na época do expresso hoje a velocidade média são 17 km por hora que significa um ônibus que anda muito devagar um ônibus que anda muito devagar significa um ônibus que condena as pessoas estão nos assistindo agora a passarem horas e horas na parada do ônibus quando o ônibus passa ele está super lotado muitas vezes ela não consegue nem entrar e tem um outro efeito o ônibus andar muito devagar uma linha que precisaria de 5 ônibus ela tem que rodar com 10 porque como o ônibus anda muito devagar o primeiro que sai demora muito a voltar se nós aumentarmos a velocidade média da frota nós vamos diminuir o tempo de espera nós vamos diminuir a lotação e não vamos diminuir a quantidade a necessidade de quantidade de ônibus na mesma linha ou seja nós vamos diminuir o custo operacional do sistema é menos pneu é menos combustível é menos todos os custos do sistema e aí nós podemos baratear o preço da tarifa dá para fazer fazendo as obras de infraestrutura e garantindo algo que também tem a ver com gestão todos nós concordamos que transporte coletivo é um dos principais problemas da cidade mas o orçamento do SMTU que é o órgão que cuida de transporte coletivo é menos de um porcento do orçamento da prefeitura como é que você tem o principal problema e não tem recursos para enfrentar esse problema nós vamos fortalecer o instituto municipal de transportes urbanos e garantir uma revolução no sistema de transporte da nossa cidade garantindo que o cidadão a cidadã possa ter mais conforto como é que é todas as vezes que a gente apresenta o programa aqui eu digo que a gente só é uma uma pessoa falando eu sou só a ponta de um novelo inteiro de gente trabalhando construindo o programa da comunidade e todo mundo todos os dias a gente vê gente reclamando de qualidade de vida questão de saneamento básico esgoto a pessoa que não tem uma rua bem asfaltada e isso acaba diminuindo esse essas estatísticas com relação a manau e é como referência do resto do país como é que isso vai trabalhar isso a qualidade de vida da população e dos manauenses olha lá marcia você acompanha ea população também acompanha que durante todo o primeiro turno a gente fez uma opção de falar de propostas de falar do que a gente acredita para o futuro da cidade mas nós não podemos permitir que uma campanha seja levada a cabo com base em mentiras eu tenho o dever como homem público de demonstrar que certas coisas são mentiras absolutas o prefeito diz por exemplo marcia que ele fez 500 quilômetros de drenagem profunda para fazer 500 quilômetros de drenagem profunda ele tinha que ter comprado 500 mil tubos de um metro ele não comprou isso portanto ele não fez 500 quilômetros de drenagem profunda e sabe quando a gente descobre que ele não fez quando chove em manaus que as ruas alagam se tivesse drenagem profunda a rua não alagava ele teria que ter comprado 1 milhão e 500 mil sacos de cimento para fazer 500 mil tubos de drenagem profunda então isso é uma brincadeira isso não é sério a população não pode ser tratada com brincadeira asfalto marcia manaus comprou nos últimos três anos e meio 1 milhão 364 mil toneladas de asfalto isso dava para asfaltar manaus boa vista duas vezes a forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas é gastar bem o dinheiro do cidadão gastar bem o dinheiro do cidadão depende de decisões que tem a ver com qualidade no gasto público com gestão com só comprar o que precisa com garantir que o asfalto comprado chegue verdadeiramente na porta da casa do cidadão que está com a rua toda esburacada com falar a verdade para a população dizendo que dá para fazer drenagem profunda vamos falar de saneamento básico saneamento básico todo cidadão toda cidadã em manaus pagar 100% de taxa de esgoto sem pelos dados do ministério das cidades deveria pagar 80 por cento porque porque o ministério das cidades entende que o que entra de água na sua casa oitenta por cento volta na forma de esgoto porque vinte por cento evapora então não pode ser cem por cento de taxa de esgoto tem que ser oitenta por cento e outra coisa não pode ter cem por cento de taxa de esgoto onde tem coleta e tratamento e onde só tem coleta não é justo pagar cem por cento uma concessionária para que ela pegue o teu esgoto e joga no igarapé sem tratamento não pode só pode pagar cem por cento se tiver coleta e tratamento e é o que nós faremos a partir do contrato mais do que isso a empresa já foi multada pela arsã em 13 milhões de reais e a prefeitura ninguém sabe porque nunca executou essa multa então falta água na casa das pessoas falta a hora a água chega a hora que quer em alguns bairros de manau falta esgoto nas casas das pessoas a arsã que a agência reguladora manda multar ea prefeitura não multa ninguém sabe porque ainda há algo mais grave quando o proama foi repassado para a prefeitura ea prefeitura repassou para a empresa a forma que a empresa pagaria os custos do programa porque o programa foi feito com o empréstimo o governo está pagando o empréstimo promo entre 400 e 500 milhões de reais como a empresa não podia pagar esse investimento foi acordado está escrito no pacto que a empresa daria tarifa social para todas as famílias beneficiárias do bolsa família existem 130 mil famílias beneficiárias do bolsa família e só existem duas mil e quinhentas famílias pagando tarifa social isso não é justo o cidadão que poderia estar pagando 7 50 de água o cidadão que paga que o consumir 10 metros cúbicos uma pessoa humilde em média se não tiver uma família muito grande vai consumir de 10 a 15 metros cúbicos de água por mês alguém que consome 10 metros cúbicos por mês deveria pagar 7 reais e 50 centavos está pagando 30 pode não parecer nada para a classe média mas para o cidadão que vive com salário mínimo significa ter arroz e feijão na mesa significa ter o dinheiro para dar um presente para o filho no dia do aniversário dele significa ter dinheiro para comprar um remédio para a esposa que está doente isso faz toda a diferença na vida das pessoas e nós vamos fazer com que a concessionária cumpra o contrato e garanta tarifa social para as 130 mil pessoas beneficiárias do bolsa família é inevitável que a gente converse também sobre geração de emprego e renda uma das grandes modificações que nós tivemos aí na nossa cidade foi a retirada dos vendedores autônomos né ambulantes ali do centro das principais ruas do centro da cidade e essas pessoas foram encaminhadas para galerias né e aí a gente está faltando um trecho ali que é da da igreja ali do final ali da igreja mas a gente está aí é já vendo a coisa é acontecendo eu quero perguntar o seguinte muitos desses camelôs que foram os vendedores ambulantes que foram para as galerias reclamaram que não estavam tendo uma boa venda como é que o senhor vai trabalhar é com relação a esse retorno para esses vendedores ambulantes olha lá massa hoje cedo eu tava conversando pela internet com uma pessoa que eu quero muito bem sobre essa questão de de camelô olha só diz que tirar os camelôs da rua do centro quem não vai no centro mas eu nunca vi o centro a eduardo ribeiro é também o centro a marechal deodoro tá atolada de camelô como nunca teve a quentino bocaiúva tá atolada de camelô como nunca teve aquela área no entorno da praça dos remédios a manaos moderna então não é verdade uma mentira não pode ser repetida tantas vezes ao ponto de se tornar verdade não é verdade que foram tirados os camelôs do centro tiraram da eduardo ribeiro o resto do centro tá cada vez mais mas com camelôs o que que nós pensamos sobre isso primeiro não dá pra permitir que quem já tá dentro da galeria volte pra rua isso não é justo com a cidade de Manaus mas não dá pra permitir também pra quem tá na galeria morra de pra que quem tá na galeria morra de fome nós vamos fazer todos os investimentos necessários para induzir clientes para as galerias colocando serviços fazendo promoções fazendo eventos culturais dentro das galerias para que aumente a circulação de pessoas dentro da galeria em relação aos que estão fora se você olhar os shoppings até shopping tem camelô você anda no meio do shopping tem ali aqueles quiosques organizados bonitinhos todo mundo trabalhando fardado eu gosto muito do modelo daqueles outlets de Orlando nos Estados Unidos que são shoppings a céu aberto no nosso plano de governo o centro vai virar um grande shopping a céu aberto revitalizando a fachada das lojas organizando as lojas e formando quiosques no meio das vias para que nesses quiosques os camelôs se transformem em micro empreendedores e para que eles possam trabalhar fardados organizados harmonizados com essa ideia de um centro do ponto de vista estético com a cara do século 19 eu gosto de usar um exemplo que toda vez que eu vou no centro eu encontro ele um amigo que vem de lanche numa bicicleta ele usa uma bicicleta velha e tem dois isopor um na frente e um atrás aquilo ali não se harmoniza no centro mas se eu transformar aquela bicicleta dele com microcrédito numa bike food em que ele tem uma bicicleta estilizada uma caixinha estilizada ele trabalha estilizado com uma roupa século 19 ele tem tudo a ver com o centro então o que nós não podemos é deixar prevalecer a ideia de que revitalizar o centro é transformar o centro num museu e tirar tudo que tem de pobre no centro não se revitaliza uma área sem valorizar a atividade econômica que existe nela nós vamos valorizar a atividade econômica os comerciantes do centro vão voltar a ter lucro vão ter incentivo fiscal para recuperar suas fachadas e os vendedores ambulantes vão se tornar micro empresários trabalhando nos quiosques organizados fardados bacanas vendendo com nota fiscal e não como é hoje um sem camisa o outro de bermuda o outro com a camisa toda aberta o outro de chinelo e eu tenho certeza que isso é o sonho de cada um desses trabalhadores para que eles possam ter um futuro melhor vamos conversar sobre meio ambiente e quais são as suas propostas para melhorar ali o entorno da cidade Manaus é entrecortada por igarapés e agora por igarapés poluídos como é que o senhor vai trabalhar isso? nós vamos dar o pontapé inicial numa revolução do ponto de vista ambiental na nossa cidade usando mais uma vez a gestão desde 2007 Manaus tem 310 milhões de reais na conta da prefeitura de recursos do governo federal da obra do PAC-1 é a obra mais atrasada do Brasil do PAC-1 para construir o corredor ecológico do Mindu e é a falta de gestão a falta de eficiência administrativa a falta de eficiência administrativa a falta de pessoas indicadas para cargos por capacidade técnica e não por favores políticos que faz com que essa obra não saia desde 2007 ela vai completar 10 anos ano que vem e ela vai completar 10 anos e vai ser inaugurada porque nós vamos assumir vamos concluir o corredor ecológico do Mindu com os recursos que existem fazer um grande parque linear que saia da reserva Duque até o parque dos Bilhares com uma ciclovia que será a única via diagonal na cidade de Manaus ligando a zona leste à zona centro e a partir dali bicicletários e pontos de ônibus para distribuir para qualquer lugar da cidade e mais nós vamos a cada escola no entorno do parque linear do Mindu nós vamos construir pequenos laboratórios em que as crianças vão fazer o monitoramento da água do Mindu para que as próximas gerações cresçam entendendo o Mindu como um patrimônio seu como algo que precisa ser cuidado e preservado pelas próximas gerações o parque linear do Mindu será o pontapé inicial de uma revolução ambiental na nossa cidade mas para isso precisa ter técnicos, qualidade na gestão, não fatiar a prefeitura com políticos que é o que tem sido feito e aí os políticos resolvem os seus problemas, elegem os seus interesses e não pensam na melhoria das condições de vida da população em 5 segundos ainda estamos encerrando os 20 minutos que nós tivemos aqui conversando com o candidato a prefeitura de Manaus o segundo turno que está agora né, a gente está trabalhando aqui com o segundo turno que vai ser no último domingo do mês de outubro e o candidato Marcelo Ramos acabou de falar 20 minutos, eu vou pedir agora 1 minuto e meio, não era 1 minuto e meio Cris, é 1 minuto mesmo? só confirma comigo aqui a produção que acho que a gente tinha conversado 1 minuto né você que está aí acompanhando o programa da comunidade, o candidato falou 20 minutos sobre os mais diversos temas sobre emprego, renda, saneamento, sobre saúde, conversou sobre transporte público e agora ele tem 1 minuto para falar direto para os seus eleitores baixou para 1 minuto? não, era 1 minuto mesmo, está ali já 1 minuto, mas não se preocupe que todas as regras serão mantidas amanhã eu tenho certeza disso, eu tenho certeza disso 1 minuto para falar com os seus eleitores, quem está agora olhando para o senhor em casa, tá? vamos rodar o cronômetro, coloca o cronômetro aí na tela, rodou o cronômetro agora Márcia, primeiro eu quero lhe agradecer e pedir permissão para falar para as pessoas que nos assistem quero dizer primeiro a cada cidadão, a cada cidadã que assistiu ontem com muita angústia as notícias que envolvem a saúde aqui no estado do Amazonas de que a polícia federal deve ser implacável, doa quem doer na punição de quem desviou, de quem roubou dinheiro da saúde o governador precisa sair dessa atitude omissiva e o prefeito precisa sair dessa atitude de conveniência com esses bandidos que tomaram de assalto a saúde aqui no nosso estado para pagar o salário dos funcionários, para garantir que as cirurgias sejam realizadas no mais, eu quero dizer a você que vivo esse momento muito feliz da minha vida de um homem trabalhador, independente, que tudo que tem na vida conquistou com estudo, trabalho e amor ao próximo e é com esse espírito que eu entro no segundo turno, na certeza de que com a vontade de Deus e com o desejo do povo de Manaus, eu serei o prefeito para construir dias melhores para a nossa gente é Marcelo Ramos, número 22 Ok, pronto, tem que deixar até o último minuto Disciplinado Muito obrigada, candidato Muito obrigado, Marcio Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade amanhã a gente vai conversar com o candidato à reeleição da prefeitura de Manaus, Arthur Neto Você que está aí do outro lado, fica ligado que esse momento é um momento muito importante para todos nós termos informações, obtermos informações, saber como pensam os nossos candidatos para que no próximo dia do segundo turno a gente possa discutir aí na urna e decidir na urna quem é o melhor para a nossa prefeitura de Manaus no dia 25, não é isso, Ingrid? dia 25 dia 25 de outubro, às 10 horas da noite, já está confirmado é a chefa Marcela Rosa que está aqui, né? Ok, a Marcela Rosa está aqui passando informações para mim com mediação do jornalista Marcelo Torres que virá aqui para a cidade para acompanhar o debate aqui no segundo turno no dia 25, às 10 horas da noite É isso? Ok Certo, você que está aí do outro lado acompanhando o programa a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho São 11 horas e 35 minutos Muito obrigada mais uma vez Está confirmado o debate dia 25? Eu não corro, quem corre é o outro Opa, olha aí Olha só gente, você que está aí do outro lado acompanhando daqui a pouquinho a gente volta com o programa da comunidade com muita informação, com a ronda policial com a denúncia da comunidade, principalmente com a sua participação Sai daí não, a gente volta já já Música Música